Foto, Feste Mídia, Acerco de Figurino Boca de Cena, Centro Técnico do Teatro Castro Alves, Casas Ruas, Lavanderia Lavoro, Negra Joe, Massoclin, Armazém Cenográfico, Associação Atlética do Banco do Brasil, Academia Espaço 10, Fisio Pilates, Video Hobby, Cote, Guete Café, O Cravinho Bar, Alô Pãozinho, Mocambinho Bar, Pizzaria Sertão na Lenha, La Figa Restaurante, Colombo Pizzaria, Calique Produções Artísticas, Muzon Filmes e Companhia de Teatro Nata. Calique Produções Artísticas, Muzon Filmes e Companhia de Teatro Nata. Calique Produções Artísticas, Muzon Filmes e Companhia de Teatro Nata. Calique Produções Artísticas, Muzon Filmes e Companhia de Teatro Nata. Criou o universo Os deuses, a natureza E os homens Os homens queriam dominar A natureza Mas a sua natureza os dominou Ele tinha uma Sabedoria de poucos Cometeu injustiça Mas também fez justiça Desbravou o universo E perdeu o amor Voraz Ávido Ele, o guerreiro que deu aos homens O segredo do fogo e do ferro Ele, senhor do ferro O que ama A liberdade Facilita o trabalho Vive nas estradas e trabalha Sem nunca descansar O criador da forja O que tirou da terra o alimento E transformou a terra em dinheiro O Luopé Senhor da faca Aquele que ajuda os viajantes Aquele que abre os caminhos O Deus High Tech O Senhor da tecnologia Ogum Terceiro 35 Vou colocar a terra o jame O que tirou da c*** O que tirou e salaries Por que é mais O que goodbye O que é mais do amore N House Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O barco deu forma carna, foi madeira-prima para amaldar o corpo, fazer a humanidade. A humanidade já foi feita e precisa de instrumentos. Agora você quer me ensinar sobre a humanidade. Não. Eu quero aprender com a humanidade. Esta é a minha intenção. A sua intenção é maltratar os costumes. Esfigalhar a crença e rir dos antepassados. Você está inventando o fim da humanidade. Talvez eu seja humano demais para nascer de novo. Você está renegando que o Lodomare lhe deu de mais precioso? Estou melhorando uma das coisas que o Lodomare nos deu de mais precioso. A inteligência, a inteligência, o homem precisa evoluir. O barco não é o barco, o barco, o barco é o princípio de tudo. Não se esqueça, e no início de tudo, era eu quem estava aqui e está decidido. Nas minhas cerimônias, não será usado nenhum instrumento de metal. Que seja. Salud. 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 Se inscreva no canal 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 E aí O humano Os poros Desvai-se de essência O sangue O impulso e a ambição de modificar De inventar Humano Feito de partículas E aí 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 Amém. 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 Os Itãs contam que Ogum manipulou o fogo e entregou de presente aos homens. Tornou-se o transmutador, o transformador do mundo físico e do mundo supranatural. Ogum forja o ferro, constrói todos os instrumentos que eram a terra, que cortam a madeira, que ceifam o chão. Suas pás, picaretas, foices, facões e machados deitam sobre a terra, repousam nas mãos do desbravador, o caçador mais velho, engenheiro da mecânica do universo. Ogum não se fez apenas homem, se fez um grande homem, o maior desbravador que a África já viu. Ogum conquistou sete aldeias, a mais famosa delas foi Irem. Ao conquistar Ogum transformou-se num Irem, o Senhor de Irem. Ogum! 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 Marioté, 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 Marioté. Veja lá o Joss, o animal está em grupo, protegido. Pela distância, se a gente atacar agora é riscado não acertar em todo o banco dele. E o destino desse beijo, eles não voltam mais aqui. O jeito é esperar então. Esperar é o melhor momento para o ataque. Ataque que precisa ser silencioso. Silencioso? Ao ponto de só se ouvir o coração do peixe. O peixe que se esconde, parece que sente a nossa presença. Me sente. Psssss. Muita calma. Olha lá. O animal está se afastando. Se afasta um pouco mais. Presta atenção. Acorda! Hahahaha Como vai, senhor da técnica e da guerra? Pronto. Chegou o senhor por um movimento. Eu? Eu? Movimento? Hum? Movimento é o que estávamos comigo. Continue. Eu sou menino de recado. Não responda. Continue. Não vai me dar nada. Acaba demorando. Só isso. Só isso. Tá demais, né? Campeão. Gols! Bom. Fala. Pimenta cabelo. Pimenta cabelo. Satisfeito? Mais ou menos. A pimenta cabelo. A pimenta cabelo murcha. Mas... Dá pro caixa. C juvenil. É, ô. O vento forte ficará no seu caminho. Vai soprar você pra logo. Vento forte. e as labaredas dos loucos. O morto? Eu não estou entendendo nada. Ele é quem vai entender. Você falou muito, mas não disse nada, Chico. O recado não dá. Meu irmão, para tudo existir remédios. É, mas se o Chico veio até aqui só para me dizer isso, boa coisa que não me aguarda. Não se preocupe. Tranquilo que eu não posso ficar, não é? Agu. Muda o pé. Meu irmão, com essa aqui eu já vou. Eu vou ficar mais um pouco. Já está escurecendo. Não tem importância, eu faço uma fogueira. Fica assim então. Vento forte. Para onde? A guerra. Potencializava a personalidade de Ogum. A cólera era sua casa. Para Ogum que vier, ela vencer a si mesmo. Conquistar a vida, a liberdade, e tudo que ela puder oferecer. Não é assim ó. Seis pra quem eu alô. Seis pra quem eu, eu já vou ficar. O texto. E seis pra quem eu. Como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente se acostuma a ler sobre a guerra E aceitando a guerra Aceita os mortos E que haja números para os mortos E aceitando os números Acredita nas negociações de paz E aceitando as negociações de paz Aceita a lei todo dia das guerras Dos números Da longa duração A gente se acostuma A ser ignorado Quando precisava ser visto A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita E a lutar para ganhar o dinheiro porque pagar E a ganhar menos do que precisa E a fazer fila para pagar A gente se acostuma a coisas demais Para não sofrer E em doses pequenas Tentando não perceber Vai afastando uma dor aqui Um ressentimento ali Uma revolta lá A gente se acostuma a poupar a vida Que aos poucos se gasta E que se gasta de tanto se acostumar A gente se acostuma a poupar a vida 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amanhã na praia, cedo, nós nos levantaremos Aquele que conseguir apanhar mais busos é o vencedor Cedo que ele, quem perder, deve entregar a quantidade que conseguiu catar Ao vencedor Fica acertado assim? Tudo bem, mano do terreiro Amanhã cedo Mas prepara essa cola bem cheia de busos Pra mim entregar Até amanhã Você dança muito bem Xangô, é seu irmão Pra ele isso nunca foi problema, sempre queres entender Você não é meu tom Vai lá Eu tenho um plano e quero que você me ajude Quero que você fale com o Ibu Que na morte Xangô lhe teve verdadeiro papo E por que eu faria isso? Porque que ele chamou e eu parei de brigar E por que você mesmo não fala com a morte? Vocês são grandes amigos Porque ela te ouve mais E o que eu devo dizer aqui? E o que eu devo dizer aqui? E o que eu devo dizer aqui? Eu quero uma treva Agradecimos Não farei de grande Franklin Então, será que eu deixo? É que dear Yo quero uma treva Eu quero uma treva É que vale, é que vale, é que vale a dor Pensei que eu queria mais, mas pensei que... Querido irmão, você é de cisterno Mas não disse que horas Além de dono do terreiro, você agora é dono do tempo Você é muito engraçado, e seu sonho de um louco É contagiante É de família Vem, velho, mostre a vossa porta Claro, assim que eu fico, eu não vou me enxergar Eu vou me enxergar a gente Deixa eu compro essa piada e anda logo Você é sábio Deixa eu compro essa pinta Baratas O que é isso? O que é isso? Oh, olha, se eu não te perdi... Sou eu quem quero vê-lo! Sim? Como vai com a morte? Quero definitivamente acabar com as nossas sabências É mesmo? Mas só pra eu saber Não foi essa a nossa aposta? Você é muito engraçado E o seu senso de humor é fantasiante Obrigado, é de família Olha, eu vim combinar você e a sua mulher para comer comigo Mandei preparar tudo o que vocês mais gostam Comida, bebida, festa, gente, música O que acha? Acha que eu sou menino? Eu estou sendo sincero Ora, minha cara indica o que a gente está interessado nela Eu não fiz nada Mas quer fazer? Você que quer? Vai aceitando? Vai catar curso na praia Uma beleza preta no ventre do vento Despediu meus cabelos e minha alma Com o brisa Suado como o sol que me vai Ventania que varre árvores varrendo e pra dentro de mim Já gostou mudou o meu tempo não que não pode ser amado mas não se controla o amor do vento você vai comigo? eu... eu não sei Peixu não omitiu eu fui justo, você é quem sabotou eu ganhei a bosta pra mim, oiá é muito mais do que um monte de príncipes eu amo ela nessa terra não cabe tampa eu não sei 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 Um me toma nos braços como um troféu Do outro me come seus braços e nossos corpos se fundem Me agitem, me acalcem Me desastabilizem, me assosseguem Me desconcertem, me entende, meu corpo, pai Me desobedecem, segue É preciso apagar a luz pra enxergar melhor o que eu ouço, porque É sentido demais É profundo demais, é azul demais, é vermelho demais É uma febre aqui dentro A gente não controla o que tá vivo, pulsante Então, quando me pareço assim, desoberta Algo se aquece repentinamente O que é? Um vento Um vento de noite enguarada atravessa as labaredas E me salpica esperanças intuitivas O que faz os meus lábios se abrem no sorriso São homens Hábitos Mãos Pele Ai, eu respirei tanto que eu achei que ia Eu tenho a respiração alterada Mente confusa, um coração quente Porque eu amo 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 e o amor me invade por todos os lados Amo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?